E aí Tá bom Tente outra vez Cara, tá aqui, tá aqui, tia Eu segui o mute Qual a chance de estar embaixo ou não Tá embaixo Eu não sei Fica embaixo Cara, tem cara em cima Tá Meu quarto aqui Andando por cima Jogou muito, seu moleque Ai meu caralho, mano